Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre um tour num parque que eu fui no México que se chama Explore, mas antes de começar esse vídeo já peço aí pra você clicar pra mim em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal e também me seguir lá no Instagram Adriana Urata. Acabamos de chegar no parque Explore e hoje a gente vai fazer duas vezes esse parque, a gente vai no Explore normal agora de manhã e no final da tarde a gente vai no Explore Fuego e aí eu vou filmando aqui pra vocês darem uma olhada junto comigo. Essa é a primeira vez que eu venho nesse parque e já me embrenhei aqui numa raverna Música Vamos pegar o carrinho, mandar de foguinho Freno, luces prendidas e apagadas, ok? A ver como encendida durante todo o recorrido Manejamos com muita precaução, já que se temos aqui um toque, vai sair lastimado Mãe, eles estão fazendo marmerar, amor Tá, já é duro o acelerador Meu Deus Música Fogo, não sei, não é? Música 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 Agora a gente vai nadar no rio com as Escalactites e a gente já foi na tirolesa, já vou fazer um pânico, mas eu desci as seis tirolesa do percurso e agora a gente está aqui indo para encerrar o parque Música 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 O que é isso? 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 E é isso, eu vou mostrando pra vocês se der pra filmar, porque tá tudo escuro, né? Não dá pra mostrar muita coisa. E é isso, vamos lá. Eu nem ele, só eu e ele, só eu e ele tá nesse parque. Vamos lá. E aí, só eu e ele, só eu e ele, só eu e ele. E aí, só eu e ele, só eu e ele, só eu e ele, só eu e ele. E aí, só eu e ele, só eu e ele. E aí, só eu e ele, só eu e ele. Porque eu e ele, só eu e ele. Se inscreva no canal.